No complexo de delegacias especializadas quase não teve movimento, muito diferente dos últimos dias por conta do caso João de Deus. Nesta terça-feira não houve depoimentos de novas vítimas. Das 15 denúncias que chegaram à polícia civil, 7 viraram inquérito. O mais importante deles, o da mulher que disse ser abusada por João de Deus no mês de outubro e que motivou a prisão do médium, deve ser concluído até na quinta-feira. Há ainda mais de 10 mandados para serem cumpridos. No Ministério Público já foram feitas mais de 500 denúncias, 30 supostas vítimas ouvidas em quatro estados. O Ministério Público de Goiás deve enviar 12 depoimentos para a polícia civil e assim ajudar no trabalho de investigação.